O que é o nosso congresso? 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 Permitam-me que leia um poema, oração dele próprio e que assim também nos prepare para escutar as palavras que podem ajudar à reconstrução da esperança. O que te peço, Senhor, é a graça de ser. Não te peço sapatos, peço de caminhos. O gosto dos caminhos recomeçados com suas surpresas e suas mudanças. Não te peço coisas para segurar, mas que as minhas mãos vazias se entusiasmem na construção da vida. Não te peço que pares o tempo na minha imagem perdida, mas que ensines meus olhos a encarar cada tempo como uma nova oportunidade. Afasta de mim as palavras que servem apenas para evocar cansaços, desânimos, distâncias. Que eu não pense saber já tudo acerca de mim e dos outros, mesmo quando eu não posso ou quando não tenho, sei que posso ser simplesmente. É isso que te peço, Senhor, a graça de ser de novo. Começo por agradecer o convite para participar neste evento tão importante para a Igreja. Agradeço muito aos organizadores e é para mim uma honra muito grande estar aqui, pensar convosco o tema da fraternidade, da reconstrução, da esperança nestes tempos concretos que vivemos. Eu penso muitas vezes naquela saborosa história acídica que o filósofo Martin Buber conta num dos seus livros. É a história de Isaac de Eichel, um judeu de Cracóvia. Os muitos anos vividos na miséria não haviam avalado a sua confiança em Deus e ele acabou compensado com uma revelação. Em sonhos, recebeu o mandato de deslocar-se à cidade de Praga e de procurar ali um tesouro que estaria escondido debaixo da ponte que conduz ao Palácio Real. A primeira vez que sonhou com isso não ligou nada. A segunda ficou intrigada. Quando o sonho se repetiu pela terceira vez, Isaac levou-o a sério e fez a pé o longo percurso. Chegou por fim a Praga e imediatamente se dirigiu à ponte. Mas essa, percebeu imediatamente com desânimo, era controlada noite e dia por soldados, o que tornava impossível qualquer escavação no local. Contudo, não perdeu a esperança e girava para cá e para lá ao longo da ponte. Não correu muito tempo até que o capitão da guarda o interpelasse, perguntando se esperava alguém ou se procurava ali alguma coisa. A Isaac, porém, aquele soldado deve-lhe ter parecido amistoso e de confiança, pois decidiu contar-lhe o sonho que o arrastava da sua casa até aquele ponto distante. O capitão, ao ouvi-lo, rompeu numa gargalhada. E por causa de um sonho, pobre diabo, viajaste até aqui, desperdiçando as tuas solas de sapatos para fazer este caminho? Quem pode fiar em sonhos? Imagina que se fosse assim, também ele deveria já ter urinado até Cracóvia e escavar na casa de um servo judeu, chamado Isaac de Ekel, para tomar posse do tesouro que se encontra enterrado no quintal. Estaria metido em belos trabalhos se confiasse em sonhos e impusesse a escavar nas casas de uma cidade, onde metade dos habitantes judeus se chama Isaac e a outra metade, Ekel. Abanava a cabeça e não parava de rir. Isaac saudou-lhe, tomou o caminho de regresso à casa e ali desenterrou o tesouro que há muito tempo o esperava. Trata-se esta de uma história muito antiga, encontrámo-la contada com variantes em tantas literaturas populares. Ela relata um paradoxo que nos atravessa a todos. Esta percepção, primeiro, de que existe um tesouro extraordinário que nos está permitido. Todos nós vivemos de promessa. Segundo, que não o podemos encontrar facilmente e, no entanto, não podemos desistir de o buscar. Terceiro, que é apenas um lugar onde o podemos encontrar. O lugar mais perto de nós. O maior tesouro é poder compreender e cumprir a existência que está já, aqui e agora, ao nosso dispor. E esta parábola, contada no momento presente, constitui também um desafio a identificar a fraternidade como o sítio onde podemos encontrar o tesouro que a esperança representa. A palavra pandemia descreve, como sabemos, o surto de uma doença. Mas o seu sentido literal é o da junção de dois termos, pano e demos. Isto é, é algo que diz respeito a todo o povo, pano e demos, ao povo inteiro. Quer dizer, o que está em causa na pandemia não é apenas o destino individual, o naufrágio ou a salvaguarda de um país ou de um continente, mas a globalidade do mundo e o destino da espécie humana. Da prova da pandemia, só sairemos vencedores se redescobrirmos com uma nova audácia o horizonte do nós, da totalidade, do pano e demos. Mas, para isso, precisamos de reabilitar o pacto comunitário, o pacto da fraternidade e descendê-lo universalmente. Aqui, penso, os recursos espirituais podem ajudar a viabilizar uma mudança de ótica, afirmando, como consequência do Deus único e Criador de todos, aquilo que a Escritura diz em tantos modos e que Jesus confirma, dizendo, vós sois todos, irmãos. No mundo, como sabemos, demasiado fragmentado em lógicas de bloco e interesses de parte, esta crise global que ainda vivemos ajuda-nos a perceber que não nos salvamos sozinhos. Aquela pergunta bíblica que abre a revelação do livro do Génesis, onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Pede-nos para substituir a arquitetura do mundo e projetarmos uma ordem internacional qualificada eticamente como exercício de responsabilidade, em vez de ser a normalização do egoísmo e da indiferença. Um dos choques traumáticos da pandemia tem a ver com a vulnerabilidade. De um momento para o outro, descobrimos-nos mais frágeis do que supunhamos, num mundo em revisão crítica daquele progresso automático que tínhamos por garantir. Apercebemos-nos que tínhamos, afinal, uma relação idolátrica com o progresso, com as certezas de futuro, com a segurança que a ciência pode oferecer, com a duração da felicidade que se extrai do bem-estar. Demos por nós, desprovidos, desorientados, analfabetos em relação à vida, sentindo a falta de uma educação para a qual a sociedade contemporânea não nos prepara. A educação a viver construtivamente e fraternalmente a vulnerabilidade própria e a dos outros. Pelo contrário, a pressão dos modelos dominantes caminha toda noutro sentido. Mas abre-se aqui uma oportunidade, a redescoberta humilde e esperançosa daquilo que juntos somos. Aí deve-se dizer que os textos bíblicos constituem um precioso recurso com o qual podemos contar. Eles ensinam-nos que a vulnerabilidade não é um tabu, não é uma espécie de interdito social, mas é a nossa comum condição que, se escutarmos em profundidade, tem tanto a ensinar-nos. Por exemplo, um dos elementos mais fortes nos evangelhos cristãos é o empoderamento das vidas vulneráveis. Grande parte dos encontros de Jesus de Nazaré tem como protagonistas mulheres e homens feridos pela experiência de sofrimento, mergulhados na fragilidade, dilacerados pela doença e por várias formas de mal. O que é de sublinhar é que a vulnerabilidade em nenhuma circunstância se tornou um obstáculo para o encontro com Jesus. Pelo contrário, dir-se-ia de constituir claramente um motor. É essa compreensão que pode estar na base de uma sabedoria que nos faça olhar para o presente de maneira diversa. Uma das grandes místicas contemporâneas, Eti Ilesum, escreveu que em tempos em que a nossa alma, nos tempos em que a nossa alma é derrotada, em que parece sucumbir, temos a responsabilidade de aprender a olhar os livros do campo. A vulnerabilidade que este tempo impõe não é, portanto, um problema. O nó do problema, recordava ainda Eti Ilesum, é manter vivo e fecundo esse quinhão de divino que nos habita e que a fraternidade esperançosamente dá a ver. Tudo se joga, afinal, na disponibilidade para transformar, adaptar, relançar e descobrir. A progressiva descoberta ou redescoberta do nós, da fraternidade, é a tarefa mais urgente que os seres humanos têm pela frente. Explicava bem isso o sociólogo Zygmunt Bauman, defendendo que só queremos futuro se tivermos inteligência e bondade para expandir as fronteiras do nós à humanidade interna, substituindo a cultura da hostilidade por uma cultura da interdependência e da fraternidade que tenha efetivamente no seu centro o bem comum. Lembro-me de ter escutado a conferência que Bauman pronunciou no encontro de oração pela paz em Assis, no ano de 2016. Nessa ocasião, ele tinha 91 anos e propôs-se refletir sobre o pronome nós. Na sua opinião, esta palavra decisiva começou o seu recurso da forma mais restritiva que possamos imaginar, pois os grupos humanos protegiam a sua identidade, fechando-se em agregados muito minúsculos. E ele dizia, a primeira vez que na história humana se usou a palavra nós, esse nós aplicar-se-ia a um número que não seria superior à de uma centena de pessoas. Para lá disso, para lá da centena, não se conseguia pensar uma comunidade, uma aplicação do pronome nós. A humanidade era já composta por bancos de caçadores e recoletores que podiam mover-se e assegurar a alimentação de um grupo muito pequeno. O nós terminava abruptamente nessas fronteiras. Tudo o resto era o outro, o rival, o desconhecido, o inimigo. Com o tempo, o número daqueles que passaram a caber dentro do nós foi crescendo. E assim se chegou à noção de trigo, de comunidade, de nação, de império. Do estritamente local, passava-se ao global. Bauman, para descrever a mecânica da história, insistia em dois princípios, que são, se quisermos, dois princípios de esperança. O primeiro é que a construção da civilização, tanto no passado como no presente, ocorreu sempre na tensão entre exclusão e inclusão. A grande batalha é entre a inclusão e a exclusão. A segunda é a certeza, a convicção de que a civilização avança apenas quando consegue alargar as fronteiras da inclusão, isto é, as fronteiras do nós, e quando consegue fazer regredir a prática da exclusão. Por isso, Bauman afirmava que o nosso futuro depende da capacidade de expandir sempre mais o pronome nós e de construirmos juntos uma sociedade mais empática, mais humana, mais dialógica e mais fraterna. O mundo dividido entre nós e eles é um mundo assente numa visão deformada. Sabemos como a existência, na contraposição dualista, favorece a hostilidade do medo, em vez de incentivar a hostilidade, a amizade social e a perceção do bem comum. E a verdade é que as nossas sociedades precisam de aprender a conjugar-se mais no nós, na primeira pessoa do plural, envolvendo os cidadãos numa política da esperança de dimensões coletivas. E aqui a experiência da pandemia mostrou claramente aquilo que o Papa Francisco afirmou, estamos todos no mesmo barco, ninguém se salva sozinhos. E isto passa por implementarmos uma verdadeira amizade social com o horizonte político, cultural, eclesial, necessário para agamaçar a esperança que cada ser humano traz no seu coração. Pensemos um pouco sobre o significado desta categoria, que aparece na Fratelli Tutti, a amizade social. Pode soar como uma categoria inusitada, a que reagimos com alguma estranheza, esta da amizade social que o Papa Francisco coloca no centro da sua encíclica. Nós habituámos-nos a pensar a amizade como uma categoria pessoal, privada, e não recorremos a ela para falar da organização social. Usámos antes palavras como solidariedade, civismo, respeito, tolerância, cidadania. Mas a proposta do Papa parte da situação deste tempo, onde a globalização nos tornou vizinhos, nos tornou ainda mais irmãos uns dos outros. Embora ela também nos deixe distantes e sós, desagregados e vulneráveis, muitas vezes limitados, restringidos ao estatuto de espectadores e consumidores. De forma manifesta, as nossas sociedades manifestam, mostram dificuldades em constituir-se como um projeto que diga respeito a todos. Obviamente, nem sempre nos sentimos com palha do mesmo barco e recatá-nos da mesma casa. E é aqui que a urgência da amizade social se faz sentir. A amizade social é uma tentativa de inverter esta situação. O seu ponto de partida é o vacilar reconhecimento de quanto vale o ser humano, sempre e em qualquer circunstância, considerando-se precioso e digno de todo o cuidado. Só exercitando esta visão da vida é que conquistaremos uma fraternidade aberta a todos. Contudo, precisamos para isso de transpor as cômodas fronteiras que nos aquietam. O desafio de Francisco é irmos mais além, percebendo, por exemplo, que a amizade não é um clube exclusivo, mas uma escola onde treinamos competências para serem universalmente aplicadas. A experiência da amizade e do amor deve servir-nos para abrir o coração ao que está ao nosso redor, tornando-nos sensíveis a essa realidade, implicando-nos na sua qualificação, dotando-nos da generosidade para sairmos de nós mesmos e acolher-nos a todos. Somos verdadeiramente corresponsáveis. E o Papa não tem dúvidas. Os heróis do futuro serão aqueles que souberem esquecer a lógica dos seus interesses e se decidam a romper o cerco atual da indiferença, sustentando, amigada e universalmente, uma palavra densa de verdade humana. A amizade social é uma categoria para enquadrar no âmbito da fraternidade, de uma ativa compaixão e da prática comprobotida da esperança. E aí todos podemos fazer mais. E somos chamados todos a testemunhar melhor. O poeta brasileiro Manuel de Martos dizia que a maior riqueza do homem é a sua incompletude. E nós que somos missionários e agentes da pastoral, sem deixarmos de ser discípulos e peregrinos, somos chamados a descobrir isso de muitas maneiras e em estações diferentes, ao lado dos nossos irmãos. A maior riqueza do ser humano é a sua incompletude. A incompletude e as crises são condições e oportunidades de caminho, e não apenas carência e obstáculos. Para dizer isso, é necessário enxergar não só pelos olhos da carne, é preciso observar o momento que vivemos com a sabedoria do coração, com aquela luz desinstaladora e profética que o Evangelho derrama na nossa experiência. O que é que Deus nos está a dizer? Que mensagem o Espírito está a dirigir, nas atuais circunstâncias, às nossas igrejas? E com que qualidade de escuta nós o estamos a ouvir? Numa entrevista realizada no contexto da pandemia, o psiquiatra e psicanalista francês Boris Cyrulnique recordava duas coisas fundamentais. A primeira é que os traumas fazem parte da vida do ser humano. E para fazer com que essa agressão não fique a bloquear para sempre a vítima, é decisivo, entre outros aspectos, reforçar os seus recursos internos, nomeadamente aqueles espirituais. A segunda coisa que ele dizia, e que me parece também da maior atualidade, é que lembra que, após cada catástrofe, desponta normalmente uma revolução cultural. É como se, depois da crise, a vida se organizasse intimamente, em profundidade, para ressurgir após o desastre. Uma outra maneira de ver o mundo, de olhar a vida, de habitar a história, de sermos uns com os outros, de sermos nós, pode por isso estar a principiar. De facto, a pandemia coloca-nos perante um novo patamar da história. Não podemos achar que voltaremos ao mundo de ontem e que a situação se resolverá simplesmente com os ajustes no sistema. Como diz claramente o Paulo Francisco, na abertura da encíclica Fraternitude, isso seria negar a realidade. Frequentemente me vem ao pensamento o capítulo 32 do livro do profeta Jeremias. A situação ali descrita não pode ser mais complexa, senão mesmo desesperada. Jeremias está preso no palácio real de Judá, acusado de haver profetizado contra o rei, anunciando a desmissão de Jerusalém e o exílio do povo em Babilônia. Ora, precisamente neste contexto histórico extremo, chega às Jeremias, quando está preso, um mensageiro com uma surpreendente proposta encontra cinco. Visita o seu primo e lhe diz compra para ti a propriedade que tenho em Anatote no território de Ben-Amin. E por ser uma iniciativa tão inesperada, tão audaciosa, tão fora das perspectivas, ele está preso, Jerusalém vai ser destruída e o primo pede-lhe para comprar um campo novo. Ele compreendeu que essa palavra provinha de Deus. E na sua oração, o profeta não deixa de manifestar o seu espanto. Ele diz, As rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade. E pela guerra, pela fóbia e pela peste, ela será entrega às mãos daqueles que a atacam. Ainda assim, tu, Sobrano Senhor, mandas-me comprar um campo novo e convocar testemunhas para um negócio agora que a cidade está para ser entregue nas mãos dos Babilónicos. Que tempo é este que estamos a viver? A que o havemos de comparar? Podemos, efetivamente, olhar para ele apenas a partir do assédio, do cerco devastador devastador desta crise que não cessa. Ou podemos perceber numa leitura de esperança, como faz o profeta e, sobretudo, como faz Deus incansavelmente, que esta hora, esta hora precisa. com todas as suas dificuldades, todos os seus constrangimentos, é, afinal, um caribos, uma oportunidade para relançar a nossa aliança com a vida. Este não é o momento para fazer cair nos braços em desânimo, mas é o momento para a fantasia, é o momento para apostas de confiança, é o momento para procurar novos paradigmas, novos modelos. Este tempo não é só um compasso de espera que nos deixa como suspensos numa dolorosa indefinição. É também um desafio à interlocução com o futuro e a dar passos concretos na sua direção. Não é só um tempo para fechar a semente no celeiro enquanto se espera condições propícias. Este é um tempo bom para os sonhadores saírem para o campo a semear. Não é apenas uma estação para gerir aflições crescentes, é também a ocasião em que Deus nos ordena que arrisquemos como igreja missionária, como igreja samaritana, a comprarmos um campo novo, a que arrisquemos sonhar. e aí o o o o o Obrigado.